Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Mamãe, de que cor são os beijos? De Carla Potti e Elisem Deckeraut Passavam das nove, quando, como todas as noites, Davi se meteu na cama da sua mãe e se aconchegou ao seu lado. Como gostava daquele calor tão familiar e, ao mesmo tempo, tão especial. Olhou para ela de soslaio e perguntou-lhe Mamãe, de que cor são os beijos? Os beijos? Pois, ora, os beijos podem ter muitas formas e cores. Realmente, mudam de cor consoante o que nos querem dizer. Alguns beijos, meu menino. São pequenos, barulhentos, divertidos e muito, muito brincalhões. São de um vermelho brilhante, como... como as cerejas. E dizem-nos, gosto de ti pela tua alegria, frescura e vitalidade. Ah, como as cerejas que pomos nas orelhas como se fossem brincos, disse Davi. É isso mesmo! Também há momentos, meu menino, em que os beijos são suculentos. Estão cheios de vitaminas cor de laranja. São os que nos abraçam com força e dizem Bom dia! Toca acordar! Já os conheço! Interrompeu Davi. São os que me dás quando me dizes Vou te comer com os beijos! Não é, mamãe? Sim, são esses. E cor amarela, mamãe? Existem beijos de cor amarela? Pois, claro! Nos dias em que os beijos são cálidos e intensos, a cor amarela deles brilha como o sol. É quando nos dizem como gostam do nosso carinho e companhia. Ah, sim! E nos oferecem abraços e carícias. Gosto muito desses, mamãe, disse Davi. Mamãe, e os que fazem cócegas na orelha, nas bochechas e no pescoço? Esses são de que cor? Ora, esses, esses são os que mexem ao ritmo da música E são de cor verde e luminoso, Como os campos e os bosques quando sopra o vento. Os beijinhos verdes adoram a vida E gostam de ver respirar e crescer os seres queridos. A mãe, vendo que o Davi estava a fechar os olhos, Baixou a voz e continuou. Às vezes, por outro lado, Os beijos são demorados e tranquilos, De um azul suave e fofinho como o céu. São os que nos explicam que o seu amor é profundo, sem limites. Um amor tão grande que, olhes por onde olhares, parece que nunca se acaba. E podem chegar até a lua? Perguntou o Davi. Claro que sim! Respondeu a mãe. E sabes, muitas vezes, são de uma cor lilás escura e misteriosa. São os beijos que nos consolam quando estamos tristes, Ou confundidos, Ou não sabemos o que fazer, Ou onde ir. Davi, fazendo um esforço para não fechar os olhos, exclamou, Mamãe, os beijos são das cores do arco-íris. A mãe olhou para ele, sorriu e beijou-lhe a testa. Com uma voz fraquinha, Davi voltou a perguntar, E este, mamãe, de que cor era este beijo? A mãe sussurrou-lhe ao ouvido, Este, meu filhinho, era um beijo de boa noite. Branco, como a neve. E queria exprimir-te, Como eu gosto do silêncio, Da paz e da calma, Que sinto ao teu lado. E... Sabes como nasceu a cor branca, Davi? Deu um beijo, Que se deram todas as cores do arco-íris. Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Galerinha, E não esqueça de se inscrever no canal, E deixar o seu joinha. Até a próxima!